A reunião teve início com a discussão para montar as comissões temáticas do Legislativo. Durante os pronunciamentos, o vereador Adilson questionou a situação precária da Avenida Aécio Cunha, no bairro Cidade Nova. Segundo o parlamentar, o calçamento está sendo prejudicado. O que a gente pediu hoje foi que o Executivo faça uma notificação à empreiteira, que realmente executou esse trabalho. A gente tem o conhecimento que um trabalho dessa magnitude tem uma garantia de pelo menos 5 anos do asfalto. Então ela apresenta vários danos no asfalto e também parte dela que está inacabada. A gente precisa que realmente ela seja completa, seja concretizada. A primeira reunião também foi marcada por mudanças. A presidência quer implantar o sistema diferenciado de atendimento à população. O projeto deve ser aplicado nos próximos dias. A questão é que nós estamos implantando uma nova metodologia de atendimento ao público. Então essas coisas vão ser passadas aos poucos, porque a gente está fazendo análise de alguns projetos ainda, que estão sendo discutidos junto comigo e a mesa diretora. Nós estamos querendo também fazer mais participação com o CAC, que entenda mais estrutura, e trazer convênios que possam ajudar a população. como se pode se tirar uma carteira de identidade, sendo um estudo que nós estamos fazendo junto com o Departamento da Polícia Civil.